Soldado Correa é um policial militar do estado da Bahia que ficou conhecido no Brasil inteiro por meio da internet mostrando o seu trabalho na polícia e se posicionando sempre a favor do combate à criminalidade e à corrupção. Porém, a mesma internet que o exaltou também lhe colocou numa posição constrangedora quando ele foi em um podcast e falou a verdade nua e crua para milhões de brasileiros ouvirem. Soldado Correa disse que bandido de verdade está dentro das Assembleias Legislativas, dentro do Poder Executivo e dentro do Poder Judiciário. Além dessas afirmações, Correa ofendeu o Ministro da Justiça, Flavio Dino e foi aí que as coisas para Correa começaram a desandar. Soldado Correa foi afastado de suas funções e está respondendo a um processo administrativo disciplinar podendo perder o cargo de polícia militar do estado da Bahia. Será que a liberdade de expressão em contra-limites mesmo quando se fala a verdade aqui no Brasil?